Ops, vamos. Eu só não tenho lugar pra segurar meu celular. Jura só, com ira, abrindo o nosso Rock A3 de hoje. Muito boa noite, Dani Mel. Muito boa noite, Mônica Por. Olá, muito boa noite a todos os nossos queridos ouvintes. Boa noite, Rodrigo Branco. Sejam muito bem-vindos a mais um Rock A3, mais uma edição especial virtual ao vivo. Não vai falar dessa pandemia louca. Que não acaba nunca essa pandemia. Espero que a gente traga um pouquinho de diversão, rock and roll e boas histórias pra você que nos ouve. Hoje a gente tem muito boas... Eles ficam me zoando aqui, eu não vou nem comentar nada. Pra você que tá no carro, em casa, no trabalho, boa noite. Eu sou Dani Mel. Comigo aqui nos estúdios da Kisa, Mônica Por. Olá, que tal? Que tal? Ela tá toda assim hoje, que ela tá de... Ah, de Barbie, né? É. Só por isso eu tô assim. E ela continua nervosa, pra não perder o costume. Estamos aguardando aqui. Já entrou no YouTube agora, né? Estamos ao vivo também. Exato, Branconez. Dá o nosso recado aí do YouTube da Kisa. Quem quiser participar e assistir ao programa, além de ouvi-lo, youtube.com.br Rádio Kisa FM, lá no nosso canal oficial do YouTube, você pode assistir ao programa ao vivo e ver o nosso convidado, que já está aqui esperando as devidas apresentações. Olha, eu só queria falar uma coisa também pra vocês, muito importante. Muito importante, muito importante. Olha, a gente fez uma promoção de máscara que bombou no nosso Instagram. Agora eu tô falando sério. E se você correr, ainda dá tempo de você participar. Você vai lá no arroba roqueatrês, tudo junto por extenso, que no final do programa a gente vai dar o resultado. A gente tá sorteando cinco máscaras incríveis, roqueatrês. Corre lá, vê certinho o que você tem que fazer, é super fácil. E aí, ó, você concorre a essa máscara igualzinha, essa aqui que eu tô mostrando aqui no nosso YouTube, uma máscara lindíssima do roqueatrês, que ZFM, corre lá que ainda dá tempo. E no final do programa a gente vai divulgar, são seis ganhadores, né? A gente vai sortear seis? Seis. São seis. É isso. Ih, Brancone, está aparecendo o YouTube pra você aí? Tá, tá live aqui. É, tá aparecendo o que tá... Tá rolando. Então vamos ao que interessa? Vamos ao que interessa, vamos apresentar o nosso convidado. Vamos lá. Como ele mesmo gosta de dizer, ele é um operário do rock. A história dele se confunde com a história da música brasileira dos últimos 40 anos. Bobagem, hein? Através do rock, da música eletrônica e do underground. Fundador, guitarrista e compositor do IRA, uma das bandas aí mais emblemáticas do nosso rock nacional, consagrado por seu estilo único em riffs e solos de guitarra. É uma unanimidade entre o público. Aliás, entre o público e entre a crítica também, né? E entre os artistas aí das mais diversas cenas musicais do nosso país. Vai, continuando. Ó, muito obrigada. Ela deixou falar, cara. O que acontece? Progresso. É, né? Enfim, vamos lá. Ele já foi eleito também várias vezes como o melhor guitarrista do Brasil, até se tornar Iol Concur, autodidata e canhoto, assim como eu, somos mais inteligentes. Quem perguntou? Não, mas é só um comentário. Quem perguntou? Que não inverte as cordas pra tocar. Ele começou bem pequeno, me parece que com cinco anos aí, ele já arranhava alguma coisinha e nunca mais parou. E agora tem novidade. Ele tá lançando... Ó, demorou. Vai, né? Ele tá lançando um projeto muito bacana chamado Jogo das Semelhanças, música de celular, composto e gravado durante a pandemia, entre março e setembro de 2020, e que será lançado em todas as plataformas digitais, dia 13 de novembro, a sua próxima sexta-feira. Certo, convidado? O single é contente. A gente vai tocar aqui, vamos ver o que ele pode falar sobre isso. Foi eleito pela revista Rolling Stone como um dos 100 artistas mais importantes da história da música de todos os tempos. Estou falando do pai do Daniel, do Lucas, do Joaquim e da Estela. Seja muito bem-vindo ao nosso Rock A3, Edgar Escandu. Que honra ter você aqui de novo. Uau, que apresentação legal. Estou até suando. É tudo seu. Boa noite, galera. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Oi, Dani, Mônica. Olá, como vai? Tudo bem? Tudo bem. Prazer. A gente se agradece. Estamos muito felizes e honrados com a sua presença. Muito bom ter você aqui com a gente. O Edgar, a gente abriu aqui na... A gente abriu na abertura, é ótimo. A gente falou aqui na abertura que você, aos cinco anos, já arranhava aí alguns acordes. É isso mesmo? Parece que é seu irmão que tocava violão, guitarra, e você já ficava lá de olho na bota dele para aprender? É, o Marco, meu irmão mais velho, ele tocava, né? Tipo, anos 60. Ele tinha um... Primeiro foi um violão elétrico, depois uma guitarra, aí tinha uma bandinha, ensaiava na sala de casa, às vezes na casa do amigo. E isso eu tinha, sei lá, tinha cinco anos, quatro, cinco anos. Aí comecei a acompanhar desde pequenininho, assim, às vezes sobrava um violão dando mole para ficar em casa, assim, na sala, eu pegava, arranhava. Aí ele me ensinou alguns acordes, umas notas, um início de digitação. E esse virou o meu brinquedo da minha infância, adolescência, e até hoje segue. É muito louco. Meu brinquedo favorito. Diz também que você teve um outro professor, um tal de Jimi Hendrix, que era um cara que era canhoto. Bem mais ou menos, né? É, que tocava mais ou menos. Era canhoto também, e foi uma referência bem forte na tua vida. Pô, eu tive alguns professores, né? Além do Hendrix, tive outros, né? Teve, puta, Jimmy Page, né? Puta, Heath Blackmore, Carlos Santana. E Towson. Nossa, aí vai um monte, né? Eric Clapton. Puta, é... Nossa, todos os guitarristas que você puder imaginar desde os anos, desde essa época, anos 60, 70, 80, Andy Gill, do Gang of Four, o que mais? Mas, nossa, me deu um branco. Mas tem, assim, mais ou menos uma lista de uns 100 guitarristas aí, que eu acho que me influenciaram bastante aí. Ô, Edgar, mas você nunca quis, tipo, fazer uma faculdade? Você sempre soube que você queria ser músico? Ah, eu fiz uma faculdade, sim. Eu entrei numa faculdade. Fui uma faculdade de música. Mas era... Eu pensei em responder isso. Exatamente. Não era exatamente música. Você não pode, o Edgar pode. Eu acho que eu me formaria como professor de música para primeiro e segundo grau. Era musicologia, musicoterapia. Não sei, é uma coisa assim. Uma faculdade que não... Eu entrei na... Eu passei na porta, me inscrevi e passei. Não tinha muito candidato no vestibular da faculdade. Mas daí eu já estava tocando. Eu já estava tocando nessa época. É, você começou a tocar. Aos 15 anos você já estava tocando com o subúrbio, né? É. Então, na época da faculdade, eu já estava tocando. Então, as aulas eram de noite e eu faltei muito. Então, eu já tomei pau logo de cara, assim. Mas já largou, assim, tipo, no primeiro ano, já? É, no primeiro ano que foi, era 81, 82. Então, já tinha ira, já tinha o traje, a rigor que eu tocava também. Então, você tocou em 5 bandas... Eu acho que eu estava com mercenárias. Então, aí já não deu mais para tocar. E era uma faculdade muito fraquinha. Então, aí você... Eu entrei na faculdade. Então, a faculdade não era lá muito séria, né? Porque eu nunca tinha estudado de nada. Eu fui escutado, assim. E entrei. Então, porque tem essa história de você ter tocado meio que em 5 bandas ao mesmo tempo, né? Mercenárias, a Smack, Cabine C, o Traje. E como é que você ajustava o tempo, Edgar, de todas essas bandas? Eu acho que era tudo que eu tinha para fazer, na verdade. Era a minha vantagem sobre os meus companheiros de outras bandas. É que, sei lá, eles trabalhavam em outras atividades ou estavam estudando. Eu estava 100% dedicado à música. Então, a minha agenda era total voltada à música. Então, era ensaio, dois, três ensaios por dia com bandas diferentes. Aí pintavam alguns festivais que as bandas todas participavam, porque era tudo uma nova... Um novo movimento musical, né? Assim, a gente podia chamar, sei lá, da New Wave ou do pós-punk, não sei. Mas eram bandas que participavam dos mesmos festivais, que tocavam nas mesmas casas noturnas e tal. Então, dava espaço para eu tocar em todo mundo, com várias bandas, né? Bandas legais, ainda bem. Todas eram muito boas. E aí, uma hora, tive que optar por algumas só, né? Não deu para ficar em todas. Mercenária só de mulher, né? Uma banda fodona só de mulheres naquela época, né? Então, essa é uma banda que as meninas tiveram que... Elas queriam uma baterista, na verdade. Eu estava lá, eu toquei bastante, gravei bastante. Minha participação foi importante. Eu amava tocar nas Mercenárias, mas elas queriam uma menina para fazer o conjunto, um grupo de mulheres, né? Então, eu toquei por dois anos, acho que quase três anos nas Mercenárias, daí entrou a Lu e gravou dois discos. Foi uma fase muito bonita também, legal. Mas eram outros tempos também, né? Eu acho que se fosse hoje, talvez você não conseguisse dar conta. Se fosse isso tudo que rolou lá na época dos anos 80, se fosse hoje, provavelmente não rolaria, né? Então, eu acho que talvez isso não rolasse, assim, com tanta intensidade, porque eu acho que... Acho que hoje os tempos são diferentes, né? Mas eu conheço muita gente que toca com bastante gente por aí, viu? Tem... Ainda tem uma... Ah, mas não em cinco bandas, né? É, cinco eu acho que não. Cinco. Mas é... Tocava, né? Agora, na pandemia, a gente não sabe mais de nada, né? Uma banda só, a gente não consegue imaginar assim. Edgar, e você também, na época, você tocava com o Traja Rigor e diz a lenda que foi você que deu o nome para a banda do Traja Rigor, né? Foi isso mesmo? É verdade, é. É verdade. Eu dei o nome para a banda. Eu estava... Era tudo que faltava para a banda era um nome, né? Já tinha um repertório, tinha shows, tinha um monte de coisa, faltava um nome. Aí, numa brincadeira, numa festa, começaram a pintar nomes, sugestões, aí alguém falou um nome meio brega de Traja Rigor, né? Que o nome, vamos combinar, que não é muito legal. E aí eu soltei esse trocadilho com o Traje e a Moça da Amor, né? E ficou. É um bom nome, é legal. Maravilhoso. E também diz a lenda que eles só tocavam covers dos Beatles, que eles não tocavam um som próprio e foi você que falou, não, gente, vamos achar um estilo aí para a banda. É real isso também? Olha, de certa maneira, sim. É claro que todo mundo já estava compondo, né? O Roger tinha várias músicas já, já tinha um repertório. A gente não tocava essas músicas, mas ele já mostrava umas composições e tal. Como eu tocava no Ira já, né? E o Ira era uma banda sempre quase... A gente tocava algumas covers, mas era uma banda praticamente de repertório próprio, né? De composições. Como eu estava pintando essa abertura para essas bandas dessa geração, o movimento, as gravadoras de olho e tal, eu estava sempre essa força para a banda, para o Traje, para ter repertório próprio, né? E tanto que, meu, aí foi uma atrás da outra, né? Foi rapidinho. Quando começamos a compor, foi uma música atrás da outra, Inútil, Quem Quer Tocar, Mauro Bundinha, É um repertório. Você participou da composição dessas músicas, Edgar, também? Eu participei de Inútil, participei da Mary Lou, participei de Chiclete, Chiclete é uma música minha quando eu tinha 15 anos, sabe? Eu, Chiclete, é uma música que o Traje gravou, Chiclete. É uma música que eu era criança, cara. Eu nunca imaginei que eles fossem gravar essa música. A Mary Lou também, é uma música meio que... Eu acho que é incrível, né? Mary Lou, Mary Lou. Durante muito tempo, Mary Lou foi o meu maior direito autoral. Sustentou. Um monte de música séria, cabeça, e Mary Lou bombando. Mas eu acho que foi até em nome dessa história do Traje, que ultimamente rolou uma treta forte com o Roger pelo Twitter, e eu vi uma resposta tua tão classuda, assim, que você falou, que você fala, pô, que o Roger, durante muitos anos, foi um cara muito importante na minha carreira, que me pegava, me levava para os ensaios, eu era um duro, não tinha um custão. Então, assim, a galera querendo treta, né, por causa de política, e aí eu achei que você falou uma coisa tão bacana, Edgar. Fala aí o que você disse, que eu achei que foi muito legal. Só para a gente dar uma... Explicar para a galera que não sabe, rolou uma treta por questões políticas, né, cada um com as suas visões, e, no caso, o clima esquentou, digamos assim. Pois é, então. eu vi que a coisa esquentou muito, aí eu peguei, consegui o telefone do Roger, entrei em contato com ele, mandei uma mensagem para ele, assim, falando, cara, a gente... Você foi um cara muito importante na minha carreira, afinal de contas, quando... Essa época aí, que o traje não tinha nome, não tinha nada, eu morava, meu, eu morava com meus pais, era um cara... uma classe média baixa, era um cara duro, assim. Então, o traje foi importante, o Roger foi importante para mim, me ajudou bastante, me pegava de carro, me levava para o ensaio, me trazia de volta, me emprestava a guitarra, sabe? Era um cara mais velho que eu, então eu percebia que ele cuidava de mim, assim, de certa maneira, né? E teve momentos muito legais com a banda, né? Momentos legais, então eu tenho respeito, admiração pelo trabalho dele, tudo. Politicamente, ele foi para um caminho e eu fui para o outro, assim, mas, assim, aí eu achei que... Tudo que eu comentei sobre ele, eu acho que, de certa maneira, tudo bem, a gente pode falar o que acha um do outro, que tomou numa democracia, mas tudo bem, ele que siga o caminho dele, eu sigo o meu, sabe? Eu acho que não tenho que ficar apontando o dedo para ninguém porque apoiou esse ou aquele. Cada um segue a sua consciência, né? Eu tenho a minha, ele tem a dele, então eu acho que não precisa brigar por causa disso. e foi legal, ele me respondeu achando que foi legal e ponto final, né? Chega disso, né? Posso falar? Os inimigos são outros, os inimigos são outros, com certeza não é o Roger, né? Exato. Não, posso falar parabéns para vocês dois, porque a gente está vivendo num mundo tão polarizado, tão cheio de raiva e cheio de ódio e que às vezes é isso, você ia acabar perdendo a amizade com um cara que foi seu brother lá de trás, né? Que bom que vocês conseguiam. É, isso que eu quis, isso que eu quis dizer, sabe? Assim, apesar de tudo, apesar de eu achar, sei lá, não aprovar muito as coisas que ele andou falando e fazendo, como ele também não deve aprovar as minhas coisas, eu quero que ele seja feliz e siga o caminho dele, cada um na sua. É isso aí, a palavra é respeito, né? Respeitar a opinião e ideias. Cada um com as suas. Precisamos de mais gente aqui, né? É isso aí. Importante. Muito bacana. E vamos falar, então, agora do quê? A gente vai falar do seu trabalho novo, a gente vai falar do trabalho novo do Ira. Qual você quer falar? O que você quer falar? Você quer falar... Olha, a gente podia ir por ordem cronológica, podia falar do Ira que lançou. Não, é, vamos falar do Ira, inclusive, já que você falou da treta com o Roger, a gente aproveita e fala da treta com o Nath também. Que o Ira... A gente agora é uma treta, a gente fica falando, né? Não, não, é porque o Edgar não é mais aguentar falar, mas, para quem não sabe, o Ira terminou em 2007 de uma maneira bruta que chegou a gota d'água e para a felicidade de muita gente e do rock nacional. Em 2013, eles voltaram, rolou, acho que um telefone, acho que foi o Nath que te ligou, né? Edgar, falando para vocês voltarem, para vocês tocarem no evento Beneficente, como é que foi? É, foi isso, acho que em 2007 a banda terminou, a banda acabou, porque, sei lá, N motivos, exaustão, desgaste, diferenças, pirações, cansaço, um monte de coisas, extremos, né? Tudo muito ao extremo, tudo o que você pode imaginar no extremo. Ficamos sete anos, né, separados, e aí uma noite, em 2013, se não me engano, eu ia fazer um show beneficente para a escola onde estudava o meu filho, o Lucas, era uma escola que tinha muitas crianças que eram bolsistas, né? Então, essa escola para segurar a bronca dos bolsistas, estava precisando de uma grana, e eu entrei em contato com o Júnior, que era irmão do Nasi, que foi empresário do IRA, que também me ajudou na minha carreira solo, também. Ele tinha alguma dica para dar, ele me disse que eles tinham reatado, ele e o Nasi tinham reatado, porque eles tinham uma briga feia também entre eles, né? A briga do taco de beisebol, né? Isso. A preta toda, é. A preta horrorosa, é. E aí ele disse que ele ia entrar em contato com o Nasi e ver se o Nasi pudesse colaborar de alguma maneira para esse show. Eu achei super legal, daí pintou essa possibilidade de a gente fazer desse show beneficente um reencontro, né? Que daí seria um motivo de vender todos os ingressos para esse show. E vendeu, né? Exatamente. Foi um sucesso, né? A escola conseguiu uma boa dana e a gente reatou, né? Foi um momento de a gente voltar a se falar, a gente não se falava nos sete anos sem saber o paradeiro um do outro, né? E aí voltamos, daí teve essa ideia de voltar a banda. Infelizmente, não deu para voltar a banda como ela era com a formação que tinha antes com o André e com o Gaspa, né? O Gaspa estava numa outra, numa outra viagem, com o André a briga estava mais feia e não tinha muito como apaziguar a história. Então, a gente fez uma nova formação, voltamos eu, o Nasi, o meu filho, o Daniel, voltou no baixo. O Jô Lippo e o Evaristo Pado na batera, o meu filho saiu, o Dani, e aí voltou a ser aquela formação clássica de quarteto, né? Estamos aí, fizemos um disco lindo aí, que a pandemia cortou o barato, mas estamos aí. Foi o 12º álbum de estúdio, que se chama Ira, também igual o nome da banda, vocês lançaram agora, durante a pandemia ainda, em junho, né? Isso, é, a gente lançou durante a pandemia, tinha uma certa, acho que uma ansiedade, principalmente da minha parte também, porque esse trabalho levou pedaço de 2018 e todo 2019, praticamente, trabalho de estúdio, de composição, criação, arranjo, gravação e tal, aí veio essa pandemia e ficava sempre essa expectativa que, sei lá, alguém colocou na cabeça que três meses depois ia acabar tudo, né? Não é? O 15 de março foi isso, em abril, está sendo até hoje, né? E a gente tinha essa expectativa que não fosse durar tanto tempo, que ia ter uma vacina, enfim, o que ia passar, o pior e tal. E a gente resolveu lançar o disco com pandemia e tudo, um trabalho tão bonito, né? E é um disco só de inéditas, né? E ficou, foi lindo, né? Um trabalho bonito, um disco legal, com músicas muito boas, uma sonoridade incrível e não deu para esperar, não deu para esperar. É lindo, agora, só vou interromper um minutinho, para você que ligou o rádio agora, gente, esse é o Rock A3, ao vivo na Quiz FM, com Dani Mel, Mônica Porro, Rodrigo Branco, nosso convidado especialíssimo de hoje, Edgar Scandurra, músico, guitarrista do Ira também e quem quiser pode assistir a gente no YouTube, né, Brancones? Como é que faz? Exatamente, já está rolando aqui pelo youtube.com barra rádio que quiser filme oficial, você pode assistir lá no nosso canal, você pode seguir o canal e ao mesmo tempo você ver aqui o programa, além de ouvi-lo. É, eu falei isso porque tem um Eden aqui, MDB, que fala, como sempre, deixei o carro na garagem e corri para o YouTube. Boa! É, tem uma galera que tem alguém de Caxias do Sul, Maurício Ferrari de Caxias do Sul na audiência, saudações, enfim. Edgar, eu só queria te perguntar uma coisa que acho que o Nazi falou que tem uma coincidência muito legal desse disco que o Rú, uma das grandes referências do Ira é o Rú e o Rú também, eles lançaram um disco em 2019 que também é o 12º disco autoral deles e eles também ficaram 13 anos sem lançar um disco e foi uma coincidência ou vocês foram tipo na cola? O disco chama-se Rú e o disco do Ira chama-se Ira. É, foi, vocês foram na cola mesmo assim? Eu acho que acho que o Derronda imitando a gente, não, mentira. Eu também acho. Não, foi uma coincidência, uma coincidência e uma referência também, acho que é um respeito a essa admiração toda que a gente tem pela banda e essas coincidências que pintaram, esses números, essas coisas em comum que pintaram, é legal isso, porque sabe o que é bacana? Acho que o Ira, chamar, eu sei disso do Ira, chamar Ira sem a exclamação, é também uma referência ao começo da banda, que o Ira de 81, quando a gente surgiu até 84, começo de 85, o Ira não tinha exclamação e foi justamente uma época que o Ira também não tinha gravadora, foi uma época independente da banda e esse é um disco independente do Ira também, então esse Ira sem exclamação também faz uma referência aos tempos que o Ira não tinha gravadora, que a gente andava com as próprias pernas o tempo todo, então acho que tem essa coincidência com o Derru que acaba sendo uma homenagem, acaba sendo uma pequena chupadinha também e também uma homenagem aos nossos tempos de independência. É legal, porque o Ira, como você falou, ele começou a ficar conhecido em 83, 84, com as danceterias, isso que você falou na época que ele era independente, aí, e acho que foi em 85 que vocês lançaram um disco que tinha flores em você, que foi tema de novela da Rede Globo, o outro, aí foi uma explosão, né, Edgar? É, foi assim, 86 foi, a gente tinha lançado o Mudança de Comportamento, que é o nosso primeiro disco, que foi um disco que foi muito bom, assim, foi muito bem recebido, umas músicas tocando, principalmente nas rádios mais roqueiras, né, abraçaram muito o nosso som, e aí a gente lançou o Vivendo e Não Aprendendo logo na sequência, e aí foi realmente o nosso grande contato com o sucesso, vamos dizer assim, né, Flores em Você tocou muito, foi tema de novela, envelheceu na cidade, uma música que tocava em todas as rádios, daí saiu do espectro rock'n'roll e foi para o mundo pop também, Dias de Luta, é um disco que tem muitos hits, né, foi muito bom para a gente, né, e Flores em Você foi muito legal a gente dar uma, a gente entrar com uma música tão forte como essa, com um arranjo de cordas lindo, né, foi uma maneira elegante de entrar num meio musical, onde tinha um monte de bandas legais também, né, fazendo muito sucesso também, né, então, deixar uma marca do lado de Titãs, do lado do Trajo, do lado Legião Urbana, Capital, Kid Abelha, RPM, Zero, puta, mas as bandas do underground todas, né, foi uma marca, uma assinatura particular nossa. É, o lado romântico do Ira, Aliás, esse lado romântico também que eu acho que tem um pouquinho nesse novo trabalho, né, que eu estava lendo numa entrevista que você, o Nasi, deu, falando que vocês estão mais maduros nesse novo trabalho, né, eu queria saber em que sentido, até, eu acho que foi o Nasi que falou que tem, vocês retratam vários assuntos que fazem parte do universo pessoal de vocês, o que, por exemplo? Ah, eu acho que é um disco de uma banda que está prestes a fazer 40 anos de estrada, né, a gente começou em 81, 2021, são 40 anos, então, é, 40 anos depois, com famílias, com separações, né, com filhos, com erros e acertos na vida, né, com decepções, com conquistas, eu acho que esse disco, ele reflete um pouco isso daí, assim, eu acho que antes o Ira tinha um olhar muito voltado, sem crítica nenhuma, sem autocrítica, não é, assim, uma coisa muito voltada a uma época da nossa vida, a um presente, pensamento, que é uma coisa da juventude, né? Do punk, né, Edgar? Vocês escreviam muita coisa mais ligada ao punk, ao anarquismo, não era? Sim, o anarquismo, o punk, ou o fato de ser jovem mesmo, até uma certa ingenuidade, né, em algumas letras, assim, essa aí eu acho que tem um parecer um pouco mais realista, assim, com a história de uma banda de rock, né, o rock é uma cena que também tem seus erros e acertos, né, a gente vê na postura do roqueiro, você vê essa polarização política toda, né, você vê que tem muita gente do rock que tem um outro lado, assim, que a gente fica um pouco surpreso, né, mas, enfim, deixa pra lá. Vai que o Roger liga aqui, né, e agora já tá tudo bem. É uma atitude, sei lá, eu acho que um posicionamento machista, coisas assim, que eu não me excluo, assim, mas eu acho que o Ira, com esse disco, a gente se inclui na autocrítica de uma vida, de uma vida dentro da balada, da noite, da solidão, da estrada, de ficar... E como é que é? Desculpa te interromper, vai. Fala. Não, é... Pode falar. Não, fala, você. Tá bom. E ela mel, contém-se. Falando, sabe, de anos, anos na estrada, anos de hotel, anos em quartos de hotéis, anos na solidão, no álcool, nas drogas, na galinhagem, um monte de coisas, assim, que eu acho que esse disco tem um olhar interno, assim, de uma maneira mais adulta de ver isso e de falar sobre isso. Não explicitamente, mas, sabe, tem uma maneira... Mais leve. Mais leve de tocar em assuntos importantes para uma banda que eu acho que só depois de muitos anos de vida a gente consegue tocar, assim. Agora a minha pergunta. Você e o Nasi, Edgar, eu vejo vocês tão diferentes, assim, tão... como é que vocês chegam a um consenso de escrever sobre as mesmas coisas? Talvez, na essência, vocês tenham algumas coisas parecidas, mas, assim, o Nasi é um cara super intenso para fora, você é um cara mais contido, mais na sua, e como é que rola essa simbiose? Porque, no fundo, dá muito certo, né? Então, eu acho que o que rola, uma coisa que faz que a máquina do Ira funcione bem, é assim, eu acho que é, apesar do Nasi ser um letrista de algumas músicas bem importantes da banda, eu acho que, nesse caso do nosso último disco, ficou meio... A gente se pôs numa posição, assim, inclusive o Nasi dizia isso para mim, cara, vamos fazer música, eu sou o cantor das suas músicas, né? Então, isso me deixou muito à vontade de mandar bala, esse disco, são 10, 12, 11 faixas, 9, não lembro quantas faixas são, mas, assim, todas as músicas são minhas, músicas e letras com algumas parcerias, parcerias, inclusive, com mulheres, né? E de Nina, então, acho que essa divisão entre o Nasi ser um cara que representa a imagem da banda e um raciocínio também da banda, um posicionamento, uma atitude, enquanto que eu represento uma preocupação sonora e poética também, dividido com ele, acho que faz essa máquina funcionar bem, assim, sabe? mas isso é um momento da banda, porque a gente teve discos, por exemplo, psicoacústica, tem letras do Nasi muito importantes, o acústico do Ira, tem músicas que são das mais fortes que ele também compôs, mas nesse momento que a gente voltou desde 2007, né? Que a gente não tinha um disco, né? foi importante, assim, acho que para dar essa direção para a banda, para o disco, essa delegação, assim, sabe? Ou cuidar das músicas e ele cuidar do porta-voz, cuidar da voz dele, da mensagem. E a gente quer ouvir uma música, vamos ouvir um som desse disco do... A gente tem o amor pode esperar, é isso? Essa é a que está aqui na... Pode errar. O amor pode errar, desculpa. É que ela está longe, sem óculos. Ela é cega. O amor também faz errar. Eles fazem tanto bullying comigo, Edgar. Isso é amor, é amor. É muito amor, né? É. Meu amor. É muito amor. E eu separei também Contente, que é o seu novo símbolo. Mas calma, vamos ouvir um... Que legal, cara. Vai tocar Contente no rádio. É, então. Mas aí a gente precisa parar de falar e tocar logo. Então a gente vai parar de falar, Daniel Mel. Vamos tocar. Você está que está hoje, hein? Mas você está que está, hein? Vamos ouvir a música nova do Ira. E na sequência a gente volta e depois a gente ouve a nova do Edgar, que tal. Aí ele fala um pouquinho do trabalho novo e a gente toca. Pode ser? Fechou. Pode ser. Vamos lá, então. Ira. Edgar, a gente continua ao vivo, tá? A gente continua ao vivo. Você não vai estar ouvindo a música porque para o YouTube ela não pode entrar porque é questão de direitos autorais. Por mais que a música seja sua. Ah, se não cai, né? É, eles derrubam, mas está tocando no rádio. Mas essa conversa aqui continua ao vivo no YouTube. É, e as pessoas estão vendo a gente, então não pode falar mal. Ah, estão vendo a gente? Então, a gente está no YouTube ao vivo. Galera, mandem as perguntas aqui que agora é a hora de fazer as perguntas para o Edgar. Edgar, do Clayton de Souza. Qual foi para você um dos shows mais marcantes do Ira? Ih, não estou te ouvindo. Não está ouvindo? Espera aí. É, a gente não está ouvindo o Ira. Mas eu acho que é problema no som. Você está vendo? Tem um retorno. O som está... O Edgar? Não. Procura. Ah, agora sim. E uma outra vez também foi num palco Mundo, se não me engano, que a gente dividiu o palco com... Quer dizer, o nosso convidado foi o Tony Tornado. Foi muito legal. A gente fez o show de lançamento do nosso segundo disco Vivendo e Aprendendo na Praça do Relógio, na USP, que foi super legal esse show. Ah, e tem um show para mim que foi muito legal. Foi na Virada Cultural quando o Ira tocou no Teatro Municipal. Foi quando esse show? O Teatro Municipal foi uma emoção muito especial. foi um momento lindo. A gente tocou todo o nosso segundo disco inteiro, o Vivendo e Não Aprendendo, Lado A e Lado B. Teatro lotado, aquele teatro municipal, um lugar tão importante. E por falar em show, vocês têm ideia de quando? Alguma previsão? Tem outros, tem um monte de show. Tem show do Ira no Japão, tem show... Ai, que demais! Os Estados Unidos também, um show em Nova York que foi super importante para a gente. Inesquecível. Que ano foi esse da Virada Cultural? E até os shows pequenininhos, o show no Carbono 14, o show no Madame Satã, vários shows importantes. Você me ouve, Edgar? O show... Você me ouve? Acho que ele não está ouvindo. Nem a minha pergunta ele não ouviu. Acho que ele não está ouvindo. Você está ouvindo? Você está ouvindo a gente? Não. Estranho, né? Não está ouvindo. Será que é algum botão? Não, aqui está tudo normal. A gente te ouve. A gente te ouve. Deu algum crepe aí aquela hora. Quer como chamar o Marcelo? Não sei se vai adiantar. Na hora que a gente voltar para o ar, será que a gente volta a se ouvir todo mundo? Pode ser. Embora não deveria isso acontecer, porque aqui está tudo... tudo ativado, os microfones. Ah, vou falar, Edgar. Quanto tempo a gente tem ainda? 1h45. Quer que eu chamo lá, Marcelinha? Ah, se puder, acho que ele está aqui fora, Farrão. Eu acho que é o Caram que está aqui. Espera aí, Edgar. Só um minuto. Eu vou lendo aqui as perguntas dos nossos ouvintes. Aqui o Jean-Carlo falando na Assis do Bixiga, na Bela Vista, conheci a Madame Satã. A gente não está no ar, né? O Branco pôs a música, a gente está só no YouTube e aí o Edgar não ouve a gente. Será que se quando voltar, volta? Será que quando voltar o ar, volta? Vamos descobrir isso em um minuto. Entra no programa. Não, mas não é do programa, eu não mexi em nada. Vamos voltar. Essa parte é muito boa, cara. O que é mais? Peraí. Não, eu não posso minimizar. Peraí, vocês não estão ouvindo o convidado? É, a gente não ouve o Edgar. A gente ouve, ele que não ouve a gente. Ele não ouve a gente. Tem algum botão aí? Não, está tudo certo. Ué? E foi logo que entrou a música, não foi? Não, ele ouviu ainda durante a música. Ele estava ouvindo, né? Ele ouviu a primeira hora. Não deu algum problema naquela hora. Percebi. Uso. Deixa eu ver se, quando a gente voltar para o ar, a gente vai se ouvir de novo. Aí, se a gente não se ouvir... Aí, quando a gente põe a música dele. Não? Não, ele tem que falar da música. Mas se não estiver ouvindo? Como ele vai responder se não estiver ouvindo a gente? Calma. Não vai ouvir, acho. Vamos ver. É uma grande verdade. O amor também faz errar. Nós ouvimos aqui som novo, né? Entre aspas, do Ira, porque a gente já vem tocando esse som já há um bom tempo. O Edgar continua não escutando a gente. Edgar, você ouve a gente? Está com algum problema aí na conexão do negócio aí, da bagaça. O Edgar não ouve a gente? Ele não nos ouve mais? Eu falei, deu problema no som, cara. Daquela hora que ele... Vocês estão falando. Agora a gente te ouve. Você ouve a gente alguma coisa? Sumiu a voz. Você não ouve nada? A gente ouve ele, mas ele não está ouvindo a gente. Que coisa! Vamos, de repente, tocar, então, uma música dele, enquanto a gente tenta voltar aí com esse áudio e na volta ele fala um pouquinho sobre o novo trabalho dele? Ou a gente pode tocar núcleo básico. Vamos ouvir a Contente, senão o programa acaba, né? Exato. Isso. Deixa eu marcar aqui no papel para ele. Espera aí. Vai fazer comunicação escrita? Vou, vou anotar para ele. Vê se tem alguma coisa lá na mesa. Não, na mesa está ok. Não tem que ser pelo Dakis, porque está pelo Rod Branco aqui. Eu só mudei o nome. Só mudei o nome. Qual a música que a gente está tocando? Contente. Está modulando o áudio. Contente. 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 O áudio está modulando. Esse que é o ponto. Você não ouve a gente, Edgar? Opa! Você não ouve a gente? Agora eu estou ouvindo. Aê! Está ouvindo a gente? Uma hora aqui, eu acho que eu toquei, eu dei um... Ei, cabeçom, você é... Eu desesperada aqui. Foi você que gostou em alguma coisa. Eu sem querer aqui. Está perdoado. Eu não vou perdoar. Apertei um microfonezinho aqui. Falei, o que será que é isso? Ai, cabeçom! O que será que acontece se apertar isso aqui? Não, agora a gente está tocando contente. E aí... Ah, legal! Ela entrou direto com o amor. O amor também faz errar, né, Branks? Foi. E aí a gente está tocando. Aí quando a gente voltar, você já aproveita e fala um pouquinho. Está legal. Alguém está falando aqui, o Fábio Leandro sai do Zoom e entra novamente. Fábio, se eu sair e entrar novamente até fazer uma nova reunião... Acabou o programa. Convidar todo mundo para entrar, não dá tempo. Essa coisa de tecnologia, de ter que fazer tudo ao mesmo tempo, é muito complicado, né? É muito complicado. Aí, as pessoas estão falando que você está perdoado aqui. E a gente tem que dar resultado da promoção da máscara, né? Quanto tempo a gente tem? Por favor. Depois que terminar a música, a gente vai ter uns nove minutos, mais ou menos. Assim que ele terminar a música, eu falo para as pessoas entrarem no Insta, para dar o último toque da promoção, para quem quiser participar. Aí ele fala, aí a gente dá o resultado. Para ele poder falar da música e a gente voltar com o Exitano. Sim, sim, sim. Ah, eu tinha tanto assunto para falar com o Edgar. Você ouve a gente? Você está ouvindo? É que você não está ouvindo. Está se ouvindo? A gente está tocando com o gente. Você está ouvindo? Estou ouvindo tudo, viu? Ah, você pode ouvir. Vou falar mal de você. Não tem nem como, né, Edgar? Minha língua. É a única cantada do disco. E eu falei com a Fê, eu não sabia o que podia falar exatamente, mas ela falou, ah, se vocês puderem tocar, eu falei, claro. Ah, legal. Aí eu comei para o Samuca, que é da nossa programação, falei, ah, vamos tocar, claro. É tão raro a gente ouvir você fazer assim, primeira voz, né? É, não, é assim, e é a primeira vez que está tocando essa música na rádio, né? Olha, vamos falar no ar. Que privilégio. É, que legal. Viu? Vem na minha que você se dá bem. Cola na minha que você se dá bem, Edgar, viu? Minha música é linda mesmo, parabéns. Obrigado. É, é linda mesmo, é? Você me mandou... Você ouviu? Eu vi, cara. Eu tenho ouvido as coisas. Quanto tempo a gente tem, Branca? Está acabando. Ela é meio triste ao mesmo tempo. Ela é triste, é. Mas acho um triste feliz, assim, não é um triste deprê. Ah, é, eu acho triste. Não acho. É um triste... Vamos lá, vamos voltar para o ar. Vamos. A discussão do triste feliz. Contente, o novo som de Edgar Escandurra aqui no Rock A3. Edgar, que honra! Você estava nos dizendo agora na live que a primeira vez que toca essa sua música no rádio é agora. A gente pode considerar que é uma estreia, um lançamento? É uma estreia dessa música na rádio. Primeira vez que toca, exatamente. É, muito obrigado. Que legal que tocou com vocês aí. Foi muito bacana. Fico muito feliz. A gente também. A gente está honrado. Vem na minha que você se dá bem, já te falei, né? Edgar, essa música, o Contente, ela faz parte do Jogo das Semelhanças, Música de Celular, que é um álbum que você gravou agora durante a pandemia, que vai ser lançado agora, dia 13 de novembro, em todas as plataformas digitais. E pelo que a gente entendeu, essa é a única música que você canta. Inclusive, canta lindamente, porque é raro a gente ouvir você cantar, né? A gente faz, assim, os backings no Ira, mas cantar, assim? É, eu gosto. Eu gosto muito de cantar. Eu sempre sou um cantor frustrado, eu gosto. Mas no disco do Ira atual, você também canta, né? Esse disco, esse projeto aí é um projeto legal, que muitas músicas que eu fiz espontaneamente no celular, gravando no celular, então tem um áudio, vamos dizer, um áudio de uma... Sem passar por placa de áudio nenhum, é o microfone do celular que captou essas versões, e eu peguei essas músicas, peguei os vídeos, né? Que é o IGTV, né? Que é do Instagram, e transformei em áudio, masterizei, e ficou um resultado bem interessante, bem legal, e é o jogo das semelhanças que é esse trabalho, né? Essa é a música minha, com uma parceria com a Juliana R, que é uma parceira minha há mais de 10 anos, é uma amiga, cantora, que tem um projeto muito bonito dela também, e é isso aí. Vai ser dia 20, na verdade, fazer uma correção, é 27, 27 de novembro, ela vai estar em todas as plataformas, o projeto. Ah, não é agora, essa sexta? Não, não. O que tem agora, já, para as pessoas ouvirem e baixarem, é essa música, Contente. Olha só, e a galera aqui na nossa live está falando, que ótima música, Edgar, valeu por fazer parte do meu crescimento, da minha vida, isso o Marcelino, 1913 fala, o Ricardo Augusto, que fala, me dei bem, que privilégio, ainda bem que eu acompanho vocês, o Matheus Paul fala ansioso por mais um registro do Edgar, para você que ligou o rádio agora, ou que está em casa, ou que não sabe o que está acontecendo, esse é o Rock A3, com o Dani Mel, Mônica Por, Rodrigo Branco, nosso convidado especialíssimo de hoje, Edgar Scandurra, do IRA, que está lançando um trabalho novo lindíssimo, e, antes que acabe o programa... Deixa eu só fazer uma última pergunta, eu queria saber daqui para frente, o que você pretende, vai trabalhar o seu trabalho, trabalhar o seu trabalho novo é ótimo, seu novo disco, e paralelo a ele, o seu trabalho com o IRA, vai conciliar as duas coisas, o que você imagina daqui para frente, quando tudo voltar à normalidade? Eu acho que a normalidade não vai voltar nunca mais. Nunca mais! Digamos aquele que, o novo normal... Isso não significa que seja uma coisa ruim, mas eu acho que o que era não vai ser mais. Olha, esse projeto, eu estou levando, estou botando muita fé nele, eu acredito muito nele, ainda é cedo para falar, porque ainda vai ser lançado e tudo, né? Tem esse disco do IRA, tem alguns outros projetos, tem um projeto muito bacana com a Virginie, que é que canta no metrô, de músicas franco, em francês e português, músicas do Serge Gainsbourg, que é um compositor que eu sempre gostei muito, a gente fez um projeto muito legal, que já temos umas seis, sete músicas aí desse projeto. Eu tenho uma música com a Marília Gabriela, que é um... Isso! A gente queria falar disso, como é que surgiu essa parceria inusitada nessa pandemia, você e a Marília Gabriela, fala rapidamente para a gente. Então, a gente ficou amigo no Instagram, eu comecei a fazer justamente esses áudios, esses vídeos que geraram esse meu disco, eu sempre observava ela fazer comentários elogiando muito, né? E aí eu comecei a trocar uma ideia com ela, a gente ficou amigo, eu falei, eu escutei um trabalho dela, ela falou que tinha gravado um disco já, ela tem uma voz absurda, né? Aquela voz dela é uma marca registrada, é muito bonita, né? Aí eu ouvi um disco que ela gravou, cantando Bossa Nova, uma coisa assim, eu falei, cara, que demais! Aí eu falei para ela, olha, então a gente vai fazer um disco de blues, ainda vou fazer uma música para você cantar. Eu fiz, mandei, ela me mandou uma letra, e a gente ficou trocando essa figurinha pelo Instagram, né? Pelo celular, pelo WhatsApp, e rolou um puta som, cara. Vocês vão ouvir. Você fala para ela. Eu baixo em matéria com os irmãos Buziki. Quando vamos ouvir? Vocês conhecem os irmãos Buziki? Sim, André e Ivan, queridos, Dr. Sim, uau! Então, a cozinha do Dr. Sim, eu e a Marília. Ó, você fala para a Marília que ela está convidadíssima a dar uma entrevista para a gente aqui, que a gente já quer entrevistar ela, e que a gente faz questão de tocar essa música em primeira mão, assim que vocês liberarem. Claro, claro, falta pouco, pouquinho, falta muito pouco. Adoraria. O Brancones queria falar alguma coisa? A gente falou muito do Ira, de várias participações, parcerias suas, e o Arnaldo, né? Falando em grandes vozes, eu gosto muito da sua carreira junto com o Arnaldo. Arnaldo Antunes, para quem não ligou. Sim, Arnaldo Antunes, claro. Para quem não se ligou, né? Podia ser Arnaldo Sacomane, Arnaldo Batista. Tá bom, estamos falando de Arnaldo Antunes. E aí, Edgar, vocês estão trabalhando juntos? Tem previsão de alguma coisa? Como é que está? Olha, a gente, na pandemia, a gente trocou poucas ideias, poucas conversas, mas eu tenho acompanhado umas coisas dele muito legais. Ele está fazendo 60 anos, né? Eu acho que esse ano ele completou 60 anos. Eu vi uma live dele com um pianista absurdo, o cara destruidor de pianos, e ele junto, o que eu achei muito legal. Eu mandei uma música para ele para eu me mandar uma letra, ele está me devendo, vai fazer uns três meses já. Mas, cara, eu amo o Arnaldo, cara. Ele é um puta amigo meu, é meu compadre, ele é padrinho do Joaquim, do meu filho. A gente tem mais de dez discos juntos. A gente fez um disco, A Curva da Cintura, que fizemos juntos com o músico Tumani de Abaté. Um disco muito legal, que me permitiu fazer shows, uma turnê pela Europa com ele e tudo. É um cara que eu não tenho palavras. Eu acho que ele é um dos maiores poetas da música atual no Brasil, já há um bom tempo. Fora o Pequeno Cidadão, que é esse projeto. O Pequeno Cidadão, é. O Arnaldo tem essa medida certa entre o pop e o underground, sabe? Entre o experimental e o popular. Isso é uma coisa que eu também persigo também, sabe? Na minha carreira, de conseguir fazer uma coisa que não seja escancaradamente comercial e que não seja uma coisa tão difícil e cabeçuda, a ponto de só meia dúzia de pessoas entenderem, sabe? Esse meio do caminho aí é bem interessante e o Arnaldo faz muito bem. Muito bacana. Que bacana. Meninas, cinco minutos para a gente encerrar no ar aqui. Olha, gente, você que está... É, a gente continua. Quando o papo é bom, flui. Edgar, se você nos permitir, assim que a gente sair do ar na rádio, a gente fica mais uns cinco minutos na internet, assim, só para encerrar. Mandar um beijo aqui para os nossos ouvintes, para a galera que está comentando. Tá? E, ó, para você que... A gente fez a promoção com essa máscara aqui, ó, do Rock A3 e da Kiz FM. Tá vendo, gente? Edgar, eu vou te mandar, tá? Duas. Quero uma, hein? Claro. Uma não, duas. A gente combina depois. Duas, é, né? É, duas. E a gente fez uma promoção para você que não segue o Instagram do Rock A3 ainda, gente. Arroba Rock A3. Rock A3, tudo junto, por extenso. Entra lá que a gente vive fazendo essas promoções e dando presente para as pessoas. Tanto que a gente ia dar cinco máscaras e foi tanta gente que comentou, tanta gente que a gente resolveu dar seis. Porque os nossos ouvintes, né, participaram muito... E vamos aos vencedores? Firmes e fortes. Grossa. Vamos lá. Gente, ó, só uma coisa. A próxima vez, vocês precisam deixar os perfis abertos, tá? Ah, é, porque teve muita gente que indicou uma galera, falou, fez tudo certinho, mas deixou o perfil fechado e aí não rola. Ó, então, a gente também vai mandar as máscaras pelo correio, porque infelizmente ainda não está dando para vir buscar aqui na rádio. A gente adoraria, né, que vocês pudessem vir e dar um beijo, um abraço em todos vocês. Então a gente vai mandar pelo correio, o Rock A3, a produção do Rock A3 vai entrar em contato, vai pedir os endereços para vocês, tá? Quem levou? Rock A3, tudo junto. Quem levou? Primeiro, arroba deig.dias, deigmar, comentou bastante lá, mereceu. Quem mais? Márcio Baco, arroba Baco Márcio, tudo junto. A nossa ouvinte Verônica Costa também mereceu, arroba Verônica Costa. Com dois is. E Antônio Marcos de Embu das Artes, o Instagram dele é arroba antônio marcos de Souza ponto 357. A gente também tem o Firmina Alisson, Firminalisson, que é o Alisson Firmin, que é a nossa querida ouvinte, que está sempre aqui com a gente, Valdirene Val, arroba Valdirene, underline Val, underline U2, será que ela é fã do U2? São esses os seis vencedores, a gente vai colocar no Instagram novamente o nome de todo mundo que ganhou, vamos entrar em contato e fiquem ligados que em breve faremos mais uma promoção de máscaras do nosso Rock A3. Parabéns a todos os nossos ouvintes. Edgar, a gente também vai mandar uma máscara para você. Duas para o Edgar. Duas. Manda pelo correio. Não vou mandar pelo correio, porque esse é meu vizinho. Você mora ainda na Vila Madalena, Edgar? Eu moro em Pinheiros agora. É, está perto igual, né? Pertinho, pertinho. É perto do metrô Fradique lá. Perto igual. E você está passando a quarentena? Os seus filhos estão todos com você passando a quarentena? Como é que você está passando a quarentena? Está sozinho? Como é que você está passando a quarentena? Ah, eu fiquei bastante tempo sozinho. Fiquei, acho, pelo menos uns seis meses aí, respeitando muito a quarentena. Aí depois a gente começa a dar uma certa relaxada que não é legal, né? Perigoso. Eu moro em frente a um pub. O pub abre, sabe? A gente no pub. Imagina um pub. Um pub funcionando. Não dá para entender na quarentena. Mas, então, eu tenho procurado me proteger. Aconteceram já alguns shows, né? Umas lives onde a gente tem que se deslocar. Esses trabalhos todos de estúdio aí, umas gravações. Eu tive que sair de casa, ir para algum estúdio para fazer uma gravação, uma coisa assim. Mas estou procurando sempre evitar andar o máximo possível a pé ou bicicleta, que é um jeito também de você não ter muito contato com pessoas, assim, de lado a lado, essa coisa. Sempre muito álcool, todos os procedimentos, né? E fiquei bastante, fiquei alguns dias com meus filhos e fiquei revezando um pouco com a mãe, né? Os pequenos. Os pequenos que não são tão pequenos assim já, né? Minha filha está com 16, meu filho com 20. Conheci eles todos pequenos, pequenos. É, pequenininhos, não grandes agora, né? É isso, é, mantendo um pouco. Às vezes fico na casa da minha namorada, na casa da Silvia. Faz bem. Hoje eu estou aqui na casa dela. Beijo, Silvia! Então é isso, meu povo. Nós vamos precisar encerrar aqui no ar, mas continuamos no YouTube. Se você quiser assistir esse final, ainda mais um pouquinho dessa conversa com o Edgar Escanduja, youtube.com.br Rádio 15 FM Oficial, beleza? Edgar, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso Rock A3. Obrigado a vocês, viu? Foi um prazer mais uma vez falar com vocês. Venha sempre. Obrigado por tocar minha música nova e fiquei muito feliz, hein? Uma honra ter você com a gente mais uma vez. A gente continua aqui na live. É isso aí, o Rock A3 volta no ar. Na segunda-feira, às 20 horas, a gente continua agora no YouTube da Kiss. Sim. Continuamos. Vamos fazer uma pose para a gente fazer uma foto depois? Fazer uma foto? É, que depois a gente faz um frame assim para depois a gente publicar nas redes da rádio. Espera aí. É, tipo assim, ó. Vamos lá? Tá bem pertinho ou não? Ah, a gente vai vir. Ê! Ê! Fotinho de vídeo é ótimo. É, não. A gente depois custa achar uma, Edgar, que todo mundo fique bem na foto, sabe? Se geralmente um está de boca aberta, o outro está bem, o outro não está... Ah, deixa eu dar um toque para vocês. Vocês podiam fazer um favor para mim. Podiam me ouvir na rádio. Tem um programa na rádio, né? Na Antena Zero. Ah, o Scandorrices. Fala para a galera que está no YouTube ainda. É. A gente está falando. Então, quem está aí ainda, se tiver alguém, olha, Scandorrices é um programa na www.antenazero.com. É uma rádio de internet, né? Toda quarta-feira, meia-noite, estou fazendo um programa lá, tocando umas músicas que eu curto, umas descobertas, umas pesquisas. Está legal. Já vou fazer um mês de programa. Legal. Está bem legal. Eu queria que vocês, viu, Dani, você, Mônica, assistisse para dar a opinião de vocês, né? Ah, eu vou. Porque eu não tenho, assim, uma voz de radialista, né? Mas é no YouTube? É no YouTube? Como que é? A gente consegue assistir? Não, é... No Instagram, no meu perfil no Instagram, na bio, tem um link. link, que é mixcloud.scandorrices.com, sei lá, coisas que tem lá. E lá tem os quatro programas, lá. E é engraçado gravar programas, assim, né? Você faz gravada? Como é uma vez por semana, eu... Sabe o que eu fiz uma vez? Eu apresentei os mesmos artistas duas semanas seguidas, como eu não tivesse apresentado ainda, sabe? Não sei o que já aconteceu com vocês, isso. E agora, uma novidade, já tinha a semana passada, eu tinha feito a mesma coisa, sabe? E aqui a gente está em três, né? Então, um fica, você vê que a gente... É que, no fundo, a gente é muito amigo, todo mundo. Então, você vê o quanto a gente se zoa, né? Isso também deu e a Mônica, né? Assim, é amor isso, né? É, eu toquei uma música do David Bowie duas semanas seguidas, como se fosse a primeira vez, sabe? Depois que eu me toquei, falei, puta, eu já toquei essa música. E você não tem alguém para ti, um diretor, alguém que fala, escuta? Você já tocou? Tem, tem o Flávio, tem o Flávio, o Chiclé, né? Que os caras chamam ele de Chiclé, que é o cara que é o fundador, acho que é o criador dessa rádio. É muito legal a Antena Zero, os caras têm a programação, 24 horas de música, de comportamento, de tudo. É super legal, cara. E é legal que é coisa simples, sabe? Assim, o patrocínio é a loja de bong, sabe? É a hamburgueria, o hambúrguer do gordinho. É o patrocínio, ótimo! É na raça, né? Na raça total. A gente sabe. A gente sabe, assim, aqui a gente, é muito legal você fazer rádio ao vivo, você sabe disso, é muito legal enquanto você tá ao vivo, mas toda a pré-produção, lembra? A gente se falando na sexta, aí manda o material de divulgação pro Fernanda, aí manda a música, assim, toda a parte que tá por trás, que a gente rala muito, isso as pessoas não veem, né? Mas é isso aí. E a gente também não tem produção, não tem ninguém. É, a gente vai na raça. É, é isso aí, tem que ser, né? Uma parte na raça, uma parte pensada, uma parte produzida, mas a raça sempre... Tem uma galera aqui falando, ó, o José Eduardo Tagliari. Eu acho que eu vou nessa, então. Você tá vindo? Você tá me ouvindo? Você tá me ouvindo? Sim. Tá me ouvindo? Só pra te dizer, ó, o José Eduardo Tagliari fala assim, legal, Edgar, eu sou fã do Ira, curto muito esse guitarra esquerdo duplo sentido, e tem um monte de gente que tá falando que vai ver, ó, o Cleiton de Souza, que vai ouvir o Escandurices e vai ver. Oba! Legal, deixa as críticas lá depois. Eu quero saber. E, ó, eu queria te pedir depois o contato da Marília Gabriela, de verdade, que a gente quer super trazer ela aqui há um tempo já. E depois, deixa eu só sair aqui do YouTube e me passa o seu endereço, que eu vou deixar as máscaras pra você e pra Silvia, tá? Tá bom. Tá legal, eu mando pra você pelo WhatsApp, tá bom? Me manda. Fechou. Obrigada mais uma vez. Vou nessa, então, gente. Valeu, valeu, Escanduza. Até a próxima. Obrigada. Tchau. Valeu. É, valeu. Obrigadão. Tchau, tchau.